Fala aí queridos e queridas, tudo certo com vocês? Eu sou o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera trazendo mais um conteúdo bem top aqui no nosso canal Android Sempre, mais informações de mais Galaxies recebendo a Uniwise 6.1, por gentileza deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificação para poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho, beleza? Lembrando pessoal, nosso canal no Telegram é muito importante vocês entrarem aí, a gente posta muita coisa lá, beleza? Então entram aí, sejam todos bem-vindos, nós temos também o canal no WhatsApp, assim você pode receber o quarto, quinto, sexto vídeo que eu posso postar em um dia só, porque às vezes pode sair muita informação E o YouTube notifica apenas 3 vídeos, por exemplo, ontem mesmo saiu a Uniwise 6.1 para o M23 5G, então só quem recebeu a notificação é só quem ficou lá no nosso canal do Telegram, porque saiu do nada, foi inesperada a atualização Então por isso que eu estou falando para vocês, eu já tinha publicado 3 vídeos, beleza? Então entram aí pessoal, por gentileza, no nosso canal do Telegram, WhatsApp, dá essa moral, pode escolher a plataforma, pode entrar nos dois, fiquem à vontade, beleza? Então bora lá para o vídeo, uma atualização da Uniwise 6.1 lançada para a Galaxy A25 5G nos Estados Unidos, isso significa que é contagem regressiva pessoal Os usuários do Samsung A25 estão recebendo uma nova atualização da Uniwise 6.1 baseada no Android 14 A atualização está sendo lançada para modelos lá fora nos Estados Unidos E a atualização da Uniwise 6.1 para o A25 5G vem com a versão de construção do firmware binário 3 E é um pacote de cerca de 2GB, então está pesando 2GB a atualização do A25 5G pessoal A principal atualização da Uniwise 6.1 traz mais maneiras de personalizar suas experiências cotidianas Conectar-se com outras pessoas e ser mais produtivo, tudo isso enquanto mantém seus dados seguros e protegidos Lembra pessoal que ele está vendo aí com o patch 1º de maio de 2024 Ou seja, está vendo aí que está com o patch bem atualizado para quem tem o A25 5G Aqui está o firmware que foi publicado aqui no X, né pessoal? E é claro, os créditos para o Samsung Software Update Então está aqui o Samsung Galaxy A25 5G, o Uniwise 6.1 lançado nos Estados Unidos o Update E aqui você pode ver que é o changelog oficial lá no site da própria Samsung pessoal Então a gente pode conferir aqui o A25 5G e o Update aqui o Uniwise 6.1 Upgrade Está vendo aqui? E é claro, é recebendo com o patch de maio pessoal Aqui ó, Segurei-te um patch level mês 5, como você pode ver É porque lá nos Estados Unidos é ao contrário, né? Começa pelo ano, beleza? Mas enfim, finalmente Galaxy A25 5G sendo atualizado para o Uniwise 6.1 Qualquer outra novidade eu vou trazer para vocês e é como foi para vocês também Entre no nosso canal no WhatsApp e Telegram para você não perder a notificação De quando chegar aqui no Brasil que eu vou postar em primeira mão para vocês Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Allen E eu fui!